Olá, nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco da história do frisbee no Brasil e no mundo. E vou contar também como você pode iniciar e evoluir no treinamento, logo após a vinheta. Entrando um pouquinho nesse tema sobre básico, eu percebo assim, o básico, ele precisa ser bem feito, não é? O arroz e feijão de todo dia tem que ser muito bem feito. No esporte também é assim, por exemplo, em uma apresentação que você fez de freestyle, o básico ele estava bem formado para ter aquele resultado, é isso? É como você disse, é um treinamento de base, básico, então a obediência básica tem que estar impecável, generalizada, seu cachorro tem que estar ambientado a todo tipo de ambiente. A partir daí que você tem esse controle básico do seu cachorro, é quando você começa a investir em mais truques, em outras atividades também. Todo o trabalho que eu fiz com as minhas cachorras sempre começou dentro da minha casa, evoluiu para a garagem da minha casa, da garagem da minha casa evoluiu para a praça mais próxima da minha casa, da praça mais próxima da minha casa evoluiu para as pet shops mais próximas, e assim consecutivamente até chegar num campo de adestramento e do campo de adestramento para os eventos. E dos eventos para estádios de futebol, para programas de televisão, então eu sempre uso isso bastante nas minhas aulas de adestramento, a gente tem que construir um prédio, ou subir degraus de uma escada, então começa aqui, começou em casa, e aí quando as pessoas viam eu me apresentar em programas de televisão, em grandes estádios, campeonatos, falavam, nossa, mas que legal, também quero fazer isso com meu cachorro, é fácil? Eu falava, olha, se você realmente tiver interesse e quiser fazer, é fácil, você vai adorar fazer, mas existe um caminho para ser trilhado, existem vários degraus que você precisa subir até chegar nesse nível. Não pensa que você vai começar a treinar qualquer um desses esportes e amanhã já vai estar fazendo uma apresentação em um campo de adestramento ou numa pet shop, você tem que trilhar, comer o arroz e feijão que você acabou de falar primeiro, e o arroz e feijão tem que ser, ó, muito bom. André, como que você foi parar na TV? Subindo esses degraus que eu acabei de falar para você, né? Então, uma coisa que me inspirou bastante, e a gente até já conversou sobre isso, né? Quando nós voltamos da Inglaterra, eu comecei a pesquisar muito e entrei naqueles grupos antigamente que tinham, do Yahoo Groups, né? Que você trocava e-mails com pessoas no mundo inteiro que tinham a mesma paixão que vocês. Eu entrei em vários grupos de frisbee. Foi quando eu conheci a história do Ashley Whippet, né? Que era um... o Whippet é um dos percursores do frisbee no mundo, né? Então, se não me engano, foi nos anos 70, né? Esse rapaz, eu não lembro o nome dele, acho que era Alex, Alex de Sten, se não me engano, ele jogava frisbee com o seu cachorro, era uma coisa que ninguém conhecia, e todo mundo achava incrível o que ele fazia, né? E aí falaram para ele, ó, você precisa dar um jeito de aparecer, mostrar isso para o mundo, porque é muito legal o que você está fazendo, né? E o cara, tem até um livro que eu tenho em casa também, que conta essa história. O cara, ele falou o seguinte, eu vou invadir um estádio com transmissão ao vivo, né? Ele invadiu um estádio em Los Angeles, né? Ele estava passando... estava sendo transmitido ao vivo, né? Pela televisão, a Liga Nacional de Beisbol, e ele entrou, invadiu o estádio e começou a jogar frisbee com o cachorro ali, e aquilo foi transmitido ao vivo, né? No dia seguinte, todo mundo queria saber que cachorro era aquele, o que ele estava fazendo, porque a galera foi... Foi a loucura, né? O cachorro corria. Nossa. Trinta metros, pegavam, fez, vindo no ar, a galera... E eu lendo esse livro, esse livro, lendo as mensagens que as pessoas contaram disso, eu falava, caramba, meu, como é que eu vou fazer para fazer algo parecido aqui no Brasil, né? Eu não vou conseguir invadir um estádio para mostrar o esporte. Mas, alguns anos depois, trilhando essa escadaria aí, esses degraus aí que eu te falei, né? Eu acabei sendo convidado por uma empresa, por uma grande empresa de ração, para fazer apresentações em estádios de futebol. E essa história que me deixou tão empolgado e arrepiado, né? De ver um cachorro pegando frisbee no estádio de futebol, acabou se concretizando em 2005, se não me engano, no Beira Rio. Tinha um jogo entre... era Fluminense e Internacional, tinha quase 50 mil pessoas, e eu estava fazendo apresentação de frisbee com o meu cachorro ali no gramado, e aí eu jogava o frisbee, e era bisteca, né? É mesmo, você é? Imagino. Ela é linda e especial demais. Participou de muitos eventos com você, né, André? Bistequinha. Enfim, ela corria, pegava o disco, e a galera gritava, né? Linda. Ela é maravilhosa. Imagino quantos momentos incríveis vocês viveram. Quero te elogiar, porque você é uma pessoa, assim, livre, né, meu? Que gosta de se expressar. Isso é tão bonito da gente ver. Quando a gente vê, a gente tem que elogiar isso. Porque a gente, às vezes, se depara com algumas pessoas que não... Que ficam mais... Oprimem um pouco mais, não é? E você não. Você se expressa com os cachorros, você se diverte com eles e você divulga isso. Não pode ter vergonha, né, Laís? Eu lembro que, num certo momento, quando eu comecei a praticar freestyle com as minhas cachorras, Então, a gente começou, como eu falei, indo em tudo quanto é tipo de lugares, né? E fomos em provas de adestramento também. Eu lembro um evento que nós fomos convidados para fechar o Eucanuba... Eu não lembro exatamente... É o maior campeonato de Eucanuba que teve aqui no Brasil, né? Nós fomos convidados para fazer uma apresentação de freestyle antes da entrega do prêmio para o Best in Show, né? Então, um evento grandioso e nós fomos fazer uma apresentação de dança ali. E algumas pessoas diziam assim... Ah, mas o cara está dançando com o cachorro. Que palhaço, né? Que besteira. Onde já se viu um negócio desse? Enfim, eu sempre gostei. Continuo gostando, amando o freestyle. Continuo falando, continuo praticando. E não vai ser meia dúzia de Zé Ruela que vai falar se o que eu faço é bom ou ruim, se é legal ou se não é. Então, a gente precisa realmente se expressar. Não só falando sobre esportes, mas... A gente tem polêmicas em tudo, né? Nas metodologias de adestramento, nós temos um radicalismo, uma polarização muito grande. Então, na área de esportes também, na área política, na área religiosa, na área musical, né? Em todas as situações, em todos os lugares que você for e frequentar, sempre vai ter aquele grupinho que vai tentar menosprezar e calar a sua opinião. Então, eu não tenho dessas, né? Eu falo o que eu gosto, falo o que eu penso e... Vambora! É isso aí! E é inspirador isso mesmo. Eu, como eu sempre gostei de música, mesmo um adestramento baixo, eu sempre fiz ouvindo música, né? Como a gente disse naquela conversa que a gente teve, uma coisa comum que a gente fazia em casa, eu, minha esposa e as cachorras, era um momento que a gente chamava de happy hour, né? Então, a gente colocava no fundo do quintal música, pegava as cachorras, os brinquedos, os frisbees, enquanto a música ia rolando, a gente ia tomando uma cervejinha lá e treinando os cachorros. Então, naturalmente, essas coreografias lá iam se formando, né? Então, enquanto você está ouvindo uma música, você já está fazendo trance, jogando uma bolinha, jogando frisbe, e aí um olhava para o outro e falava, olha, ficou legal, encaixou legal isso na música, está parecendo que vocês estão seguindo a música, né? Então, naturalmente, a rotina, né? Que alguns são de coreografia, ia se formando dentro desse contexto de brincadeira, dentro desse contexto de dança. Que legal! Sempre muito divertido, prazeroso, né? Eu amei te receber aqui, fico muito feliz com toda a sua disponibilidade de estar aqui hoje, contar um pouco mais da sua história para a gente, muito legal acompanhar esses vídeos. Às vezes, eu estou aqui sem fazer nada, não assisto muito TV, né? Gosto mais de entrar no YouTube. Aí eu vou lá, vejo um vídeo seu, uma dança sua. Já coloquei aquela música que você dançava com a Bisteca? Muito boa! Você já dançou ao som do Charlie Brown, né? Já dançou ao som de samba com a Bistequinha também? Você já fez com a Estrela? A Estrela ou a Pimenta? Não me lembro. No programa da Eliana. Com ela que você dançava a música que eu peguei uma vez pra treinar também, que eu acho que é aquela do Offspring, né? É, então, com a Bisteca eu fiz Offspring, fiz Charlie Brown, minha esposa fez Raimundos com a Estrela, né? E a Pimenta eu fiz Blur com ela. Esse samba que você viu fazendo com a Bisteca foi, mais uma vez, nessa tentativa de divulgar e espalhar o esporte, né? Eu lembro que eu estava tendo uma conversa com um dos produtores da Globo, e ele falou o seguinte, olha, André, é muito legal você dançar Offspring, mas tipo uma coisa muito gringa, vocês jogando freeze, Offspring rolando, achei mais legal você dançar Charlie Brown. Só que Charlie Brown é rock, não é uma música tão popular. Por que você não faz um samba no Domingão do Faustão, né? Vai abranger muito mais o público, né? Então, ele deu essa ideia, eu desenvolvi a coreografia com a música do Zeca Pagodinho, e a gente apresentou isso no Domingão do Faustão, e realmente teve um retorno muito grande, né? As pessoas começaram a se identificar mais ainda com o esporte, com a música, né? E nessa coreografia eu transformei o Frisbee num pandeiro, né? Eu usava o Frisbee como pandeiro. Ficou muito bom. E aquela comercial que você fez, ela já fez filme? Quem fez filme? A Bisteca ou a Pimenta? Todas elas fizeram comerciais e filmes, né? Então, a Bisteca, por exemplo, o comercial que mais ficou conhecido foi a Campanha Luzes da Boticário, né? Passou no Natal, né? E passava dez vezes por dia. Então, todo mundo ligava pra falar olha a Bisteca, não é a Bisteca? É parecida com a Bisteca, né? A Estrela, a Border Marrom da minha esposa gravou o comercial de inauguração da Folha Online, né? Logo que a Folha lançou a Folha Online a Estrela foi a cachorra que fez o comercial de abertura, de inauguração do Folha Online. Mas a gente gravou outros comerciais também. A Pimenta fez Whiskas, fez também um filme não vou lembrar os nomes, acho Boca. Boca do Lixo, né? Fez Boca do Lixo, a Bisteca fez fez um filme com o Rodrigo Santoro com a Débora Falabella eu sou ruim de gravar os nomes e de lembrar todos eles, né? Mas se vocês entrarem lá no meu canal então, de novo, André Barreto, adestrador alguns desses trabalhos com elas estão lá. Que legal! Maravilhoso! Acho que um orgulho, né? Ver um adestrador brasileiro levando o esporte levando o adestramento nesse nível da Rede Nacional então, realmente, é uma inspiração. Você é uma marca linda sua carreira é maravilhosa. A gente tem muito orgulho de você não vou me emocionar aqui mas a gente tem muito orgulho de você e da Cris vocês são foda, tá? André manda um beijão pra ela, tá bom? Tá bom É esse tipo de retorno que você dá pra gente que mantém a gente cada vez mais estimulada a continuar trabalhando. Agradeço muito o convite toda essa retórica tudo que você falou fico muito contente muito obrigado. Obrigada, André Um beijo!